Sucesso é de um antes teclado, essa é pra se apaixonar Residencial, eu sozinho e você só, por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó, eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não se vê, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não se vê, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou Com açúcar que tem é só o meu amor Que coincidencial, eu sozinho e você só, por que que a gente não se amarra? Um no outro e dá um nó, eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não se vê, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir Antes de desistir do amor Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Se não se vê, cê joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu É de bando e ciclados, ao vivo é mais gostoso Bora mais sucesso Ronda pregada de sucesso aí Alô meu parceiro Mauro Alô da Rádio Alternativa FM 105.7 Meu pavião Montete do Santo Bora meu presidente Olha ela, olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjando sedição Desceu da sua imboc E prende o paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Espanjando sedição Desceu da sua imboc Ela bate o bumbum do paredão Ela bate o bumbum do paredão Ela bate o bumbum do paredão Rebolando até o chão Ela bate o bumbum do paredão Ela bate o bumbum do paredão Descendo Descendo Rebolando até o chão Meu parceiro Mauro Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dessa na favela E olha ela, espajante de som Desceu na sua invocidade, meu paredão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio dessa na favela E olha ela, espajante de som Desceu na sua invocidade, meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o chão Olha o pisor aí Tem que respeitar É de quantos teclados Ao vivo, ao vivo é mais gostoso Olha o swing aí, olha o swing Olha o sucesso aí Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrado Tá quebrando cabeça Tu vem da minha mão Tu vem da minha mão Tu vem da minha mão A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu vou se enganar? Uh, 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 uh such Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo este sujeito, volta aqui pro seu nego Canta assim A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Olha o sucesso aí Tem que respeitar o que fizeram, meu patrão Ao vivo é mais gostoso, meu patrão Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar E a metade, se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora se eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando ver Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim Quando percebe que eu não vou Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você e mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Nem a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora se eu vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando ver Só quero que você seja feliz Com você e mim Quando der saudade vou dormir Com você e mim Quando perceber que eu não vou Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você e mim Que não vai achar um novo amor Que não vai achar um novo amor Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma irmã Vou lhe dizer agora o esquema qual é Tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou lhe dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita, minha rapariga é Minha mulher respeita, minha rapariga é assim Ela é rapariga 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 Olha o que dizer aí Tem que respeitar Jânio Clicelês Bora, bora Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou lhe dizer agora o esquema qual é Tenha uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou lhe dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita cribe o esse pai Minha rapariga é Minha mulher respeita Princessφ Minha rapariga é assim Ela é rapariga 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 Olha a pegada aí Olha os seus céus É pra tocar nos paredes É de quantos teclados Ao vivo é mais as doze Olha o sucesso aí, meu filho Não quer dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Esse arranjo é uma desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Olha o sucesso Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby O teu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby Ninguém te ama Tá cantando pra você Olha a pegada Olha os seus céus aí Ao vivo é mais gostoso, meu filho Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Esse arranjo é uma desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra E seu pensamento estou Olha a pegada Olha a pegada Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby O teu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby Ninguém te ama Tá cantando pra você Sucesso aí Sucesso aí Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá A solidão tá machucando E mais não acredito no amor E eu te peço só mais uma vez Não me faça esse pavor Investe em mim E aposta tudo em mim Eu prometo fazer feliz Prometo fazer feliz Investe em mim E aposta tudo em mim Eu prometo fazer feliz Prometo fazer feliz Olha a pegada Olha a pegada Olha o sucesso aí É de quando o seu cláus Ao viver mais gostoso Sei que você Não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá A solidão tá machucando E mais não acredito no amor E eu te peço só mais uma vez Não me faça esse pavor Investe em mim E aposta tudo em mim Eu prometo fazer feliz Eu prometo fazer feliz Investe em mim E aposta tudo em mim Eu prometo fazer feliz Eu prometo fazer feliz É de quando os teclados Ao vivo Tem que respeitar Olha o piseiro aí Ao vivo é mais gostoso Meu patrão Olha a pegada Olha o sucesso aí É de quando o seu cláus Ao vivo é bom demais Olha o piseiro aí Tem que respeitar Ih, ih, ih Joga água no terreiro Que a poeira levantou Ei, o piseiro chegou Ei, o piseiro chegou E joga água no terreiro Que a poeira levantou Ei, o piseiro chegou Ei, o piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, 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 segurinha Joga uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, ao som da pisadinha Eu digo tchau, 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 tchau Toca, 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 piseiro pra nós já sal Eu digo tchau, 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 tchau Toca, 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 piseiro pra nós já sal Eu digo tchau, 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 tchau Toca, 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 piseiro pra nós já sal Eu digo tchau, 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 tchau Toca, 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 piseiro pra nós já sal Ei, 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 olha o piseiro aí Alguém já é mais gostoso, meu patrão? Soga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou Soga água no terreiro que a poeira levantou E o piseiro chegou, e o piseiro chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo da fazenda Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo da fazenda Joga uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, o som da senhorinha Joga uma mão embaixo e a outra na cabecinha Balança, balança, o som da pisadinha Eu digo tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro Eu digo tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro pra nós da sala Eu digo tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro Olha o piseiro aí, tem que respeitar É de vão nos teclados, ao vivo é bom demais Tico, tico Olha o piseiro aí, é de vão nos teclados Essa é pra tocar no paredão do meu patrão, reizinho Vim do paredão Eu só vivia na boata, ouvi o som do partido Quero os playboy tomando isso As vidas puxam limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Esparedão no meio do nada Uma batida assim A poeira subiu e a galera endoidou Ei, 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 ei Avisa pro Brasil que o piseiro Ei, 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 ei Os peitos são pegadas, vem do interior Ei, 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 ei Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Ei, 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 ei Olha o sucesso aí Alô meu parceiro Francisco É o homem do vídeo parede Vim de parede Tem que respeitar Eu só vivia na boata Ouvindo o som do partido É os playboy tomando isso As vidas puxam limão Mas um dia fui convidado Pra uma festa no interior Esparedão no meio do nada E uma batida que brudou Poeira subiu e a galera endoidou Ei, 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 ei Avisa pro Brasil que o piseiro estourou Ei, ei, ei Respeita essa pegada que vem do interior Ei, 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 ei Avisa pro Brasil que o piseiro Piseiro estourou, meu patrão É pra tocar nos paredão Bora, bora Ei, ei, ei Olha a pegada onde sou sozinho Tem que respeitar Ao vivo é bom demais E o negócio tá ficando bom Bora, bora, bora Vem de quantos teclados Ao vivo, hein Ao vivo é mais gostoso, meu patrão Bora, meu parceiro Renato Galera de São Paulo Arrocha lá, meu patrão Bate o meu chapéu empurreirado Na favela eu dei o trago Hoje eu tô calvão e o machelo Bota de couro de aversões Baredão e o marra loucos E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Olha a pegada, olha o sucesso aí Titi Olha o piseiro Tem que respeitar Patinho deu chapéu empurreirado Na favela eu dei o trago Hoje eu tô calvão e o machelo A bota de couro de aversões Baredão e o marra loucos E o piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda Minha pegada é violenta Do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Olha a pegada, olha o sucesso aí É de guarda os teclados Ao viver das histórias Tem que respeitar Olha o que gira aí Olha a pegada, olha o sucesso aí Olha a pegada, olha o sucesso aí Essa é da gente Sucesso é de vantos separados Solinho diferente Solinho diferente É pra tocar nos paredão Esse solinho é diferente Pra tocar no paredão Aumenta o volume Minha novinha novinha Sai do chão Bota uma mão na frente A outra na cabecinha Balança, balança, balança Sabudinha Bota uma mão na frente A outra na cabecinha Balança, balança Kika, 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 kika Bate com o bubom no chão Kika, kika, kika Com a mão no paredão Kika, kika, kika Bate com o bubom no chão Kika, kika, kika Com a mão no rabetão Kika, kika, kika Bate com o bubom no chão Kika, kika, kika Com a mão no paredão Kika, kika, kika Bate com o bubom no chão Kika, kika, kika Com a mão no rabetão Olha o solinho aí Solinho diferente Sucesso é de vantos separados Esse solinho é diferente pra tocar no paredão Aumenta o volume, a galera sai do chão Nesse solinho é diferente pra tocar no paredão Aumenta o volume, a novinha sai do chão Bota uma mão na frente e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a rodinha Bota uma mão na frente e a outra na cabecinha Balança, balança, balança a rodinha Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no rabidão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no rabidão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Solinho diferente é o nome da música Ao viver mais gostoso, meu papão Bora, bora, bora Tem que respeitar Olha o quiseiro aí Olha a pegada, olha o sucesso aí É de vários teclados, ao viver mais gostoso Tem que respeitar Olha o solinho aí, olha o solinho Este solinho é nervoso, sente o sol do paredão Aumenta o volume, a novia está a som O solinho é nervoso, sente o som do paredão Aumenta o volume, a novia está a som Mas ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, com o som Ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, com o som Ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, com o som Ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão Aumenta o volume e a galera sai Somente o solinho é nervoso, sente o som do paredão Aumenta o volume e a galera sai Mas ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo Ela fica malucona, vai quebrando até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai Ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai tremendo, vai Ela fica malucona, vai descendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo Olha o sucesso O Viva é mais gostoso, meu patrão Olha o 15 mil aí Tem que respeitar Tinho, tinho Olha a pegada de sucesso aí Ele vai ser gladiante Ao vivo é mais gostoso É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha tá ok Subra sei ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, subra sei ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex Se ele te topar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vai na pegada de sucesso aí Olha o que eu sei lá Tem que respeitar É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, maquinha tá ok Subra sei ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, subra sei ok Paquiagem ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do teu ex Brota no palombo de espelho do teu ex Sem ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Olha a pegada, olha o sucesso aí Olha o pise É pra tocar nos paredes Olha o sucesso aí no fim Edivando os teclados, ao vivo Expedito Divulgações Quarto abraço e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Junto vendo o sol sair Vamos para a praia Pra curar a alma Só você com a gente Não quero ir mais nada Todo no carinho Pegando na cintura Teve de lido Você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só você com a gente Não queremos mais nada Todo no carinho Pegando na cintura E a gente lê Eu vou sair da lua Lento com o tempo Vai lá Ai, deletor Lento com o tempo Vai lá Ai, deletor Olha a pegada E o sucesso aí Edivando os teclados Ao vivo é mais gostoso Lento com o tempo 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 Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Junto vendo o sol sair Vamos para a praia, pra curar a alma Só no céu com a gente, não queremos mais nada Todo carinho, pegando na cintura E a gente lê pra você e a lua Vamos para a praia, pra curar a alma Todo carinho, pegando na cintura E a gente lê pra você e a lua Lento, potente, palha 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada Viu que tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Olha o sucesso aí, meu filho Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela sala Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Olha a pegada de sucesso aí Edivando os teclados Ao vivo é mais gostoso Bora coixinho, bora dançar Expedito Divulgações Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porrô beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porrô beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela tá grudando em mim Porrô pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porrô beijando E foi a noite toda assim Ela tá grudando em mim Porrô pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porrô beijando Olha o sucesso aí Ao ver é mais gostoso Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porrô beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porrô beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela tá grudando em mim Porrô pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porrô beijando Foi a noite toda assim Ela tá grudando em mim Porrô pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porrô beijando E o negócio é bom demais Olha a pancada aí Expedito Divulgações Foi de pezinha lá em casa Pode chamar novinha O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá levantado, o carinho já se raspeira Aquele dia da semana pra nós é assim O tititi do bombom, tititi do bombom A galera bebe dançando escutando este som O tititi do bombom, tititi do bombom Escutando este som O tititi do bombom, tititi do bombom A galera bebe dançando escutando este som O tititi do bombom, tititi do bombom Olha a pegada aí meu filho Pode chamar novinha O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá levantado, o carinho já se raspeira Aquele dia da semana pra nós é sexta-feira A gente é pertinho lá em casa, pode chamar novinha O paredão já tá ligado na beira da piscina O frio já tá levantado, o carinho já se raspeira Aquele dia da semana sim O tititi do bombom, tititi do bombom A galera bebe dançando escutando este som O tititi do bombom, tititi do bombom Bora, bora O tititi do bombom, tititi do bombom A galera bebe dançando escutando este som O tititi do bombom, tititi do bombom A galera bebe dançando escutando este som Olha a pegada aí o sucesso aí Olha a pegada de sucesso aí Edivência Clássico, ao vivo Expedito Divulgações Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Bora meu danço, meu velho gilão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, montão de viola Tampar de esporas, amigos, vaqueiro Saudade da minha antiga viola Que tu foi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Olha a pegada de sucesso aí Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu sei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Eu sei meu cavalo de nome trufão Fora meu danço, meu velho gilão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Toquei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Olha a pegada de sucesso aí Olha o que vê mais que os dois Saudade da fazenda, modal de viola Eu tô de esporos, rapido e os vaqueiros Saudade da minha antiga viola E como esse engano que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de meu coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Olha o sucesso aí Ele manda os declarados A Viva é bom demais E o negócio tá ficando bom Viva chegando, vai sucesso Olha a pegada de sucesso aí Ele manda os declarados A Viva é mais dos dois Expedito Divulgações Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Eu mento o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Não é o som do paredão A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Olha a pegada Olha o sucesso aí Ele manda os declarados Ao viver mais gostoso Olha o suíco aí Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Eu mento o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade É o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Pra gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forma de verdade Eu mento o som do paredão Quarta assim A galera do interior É foda Bora tomar uma Bora beber, bora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça A galera do interior É, é, é foda Bora tomar uma Bora beber, bora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Olha a pegada O sucesso aí E vem chegando É o mais, seu zé Expedito Divulgações Eu sei que tudo Nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem Dinheiro não é problema E hoje tem só de comar Só de raça Que sabe jogar Mente bilionária No corpo de forrozeiro Tu gostou do meu estilo E da visão que tem De perto de jeito Mas não fica apaixonado É que eu sou romântico E amanhã não vem Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Gostou do sapato É assim que eu gosto Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Gostou do sapato É assim que eu gosto Eu não sei Que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho o passar Meu bem Dinheiro não é problema E hoje tem só de comar Só de raça Que sabe jogar Mente bilionária No corpo de forrozeiro Tu gostou do meu estilo E da visão que tem De perto de jeito Mas não fica apaixonado É que eu sou romântico E amanhã não vem Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Gostou do sapato É assim que eu gosto Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te boto de lado E pina esse rabo Gostou do sapato É assim que eu gosto Olha o swing aí meu filho Expedito Divulgações Olha a pegada de sucesso aí Animando os reclados É um erro Expedito Divulgações Eu contatei no DJ A toca-pacadão E no meu varedão E a galera da cidade No sentido do vaqueiro Hoje vai virar a rave Só do tchu-tchu-tchu Do tchá-tchá-tchá Virando o copo na boca E botando pra lascar Lama tchu-tchu-tchu Do tchá-tchá-tchá Na rave do vaqueiro Chico aqui vai estralar Olha a rave do vaqueiro Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e rezei Ficando bebo Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e rezei Ficando bebo Na rave do vaqueiro Tchí, 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 tchí A rave do vaqueiro A rave do vaqueiro O DJ vai tocando e rezei Ficando bebo Olha a pegada de sucesso aí Eu gostar bem o DJ A toca bancadão E no meu baredão E a galera da cidade vem No sentido do banqueiro Hoje vai rolar a reversão Tchum, 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 tchá, tchá Virando o campo na boca E botando balasca Tchum, tchum, tchá, tchá, tchá Na rave do vaqueiro Se corte vai esclamar Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Na rave do vaqueiro O DJ vai tocando Olha na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente Ficando bebo Música Olha o sucesso aí meu rio Edivando os teclados ao vivo Expedito Divulgações Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondi oi meu bem na mesma hora Hoje é só ruim Tchau Fica com Deus e de vez em quando boa noite Sentimento seu ninho Te amo e você Lembra de ti no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu ninho Te amo e você Lembra de ti no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes Antes que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta E quando respondi oi meu bem na mesma hora Hoje é só ruim Hoje é só ruim Eu pego seu beijo Pode a ser como era antes Que eu deixo Pode a ser como era antes Que eu deixo Olha o sucesso Olha o sucesso aí Expedito Divulgações Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo meu de aceitar O campo é minha felicidade Eu não saí da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Olha o sucesso aí meu filho Ao vivo é bom demais Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Olha o sucesso aí Olha a pegada aí meu padrão E o negócio aqui é diferente meu filho Bora, bora, bora Olha o sucesso aí É igual nos teclados Ao vivo é mais gostoso Expedito Divulgações Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com a saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com a saudade de você Sem você não quero mais ficar Rolá pecado, olha o sucesso aí Sucesso Acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que toda você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com a saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com a saudade de você E sem você não quero mais ficar Expedito Divulgações